Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos ao último dia do VEDA. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer pra vocês por terem me acompanhado nesse VEDA. Se você é novo no canal e não viu todos os vídeos, eu vou deixar o link da playlist com todos eles aqui em cima nos cards pra você poder conferir, porque foram 31 dias de muitos vídeos bacanas, então eu tenho certeza que você vai gostar. E mais uma vez eu queria agradecer, né, porque mais uma vez eu me meti nessa loucura, nessa jornada insana de 31 vídeos no mês, então tô muito feliz que vocês gostaram bastante, eu senti isso, e que vocês me apoiaram, comentaram, enfim, gente, nossa, isso é muito importante, sério, muito, 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 muito obrigada. Então, como eu havia dito pra vocês lá no Instagram, eu vou hoje responder algumas perguntinhas que vocês me mandaram por lá. Calma, fica tranquilo se você não viu e não respondeu, enfim, me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição, que vão haver outros momentos em que eu vou dar uma de louca e vou acabar pedindo pra vocês me mandarem perguntas pra responder no último ou no primeiro dia do VEDA. Bom, então vamos lá. São algumas perguntinhas, eu não sei exatamente quantas deu, mas não são muitas, mas vamos começar, né, não custa. Primeira pergunta é da Mariana Mendes Real, ela me perguntou qual é o livro mais lindo da sua estante. E que pergunta difícil, né, eu devia ter olhado antes qual era o livro mais lindo da minha estante. Mas eu acho que depende, se estamos falando de lindo, de, tipo, a história mais linda, eu não faço ideia. Mas se for o livro mais lindo, eu acho um pouco difícil, porque eu gosto de muitos dos livros que eu tenho aqui. Mas eu não vou mentir que Rio de Tinta é o que tem, tipo, uma das capas que eu mais gosto. A What I Am Reading Bells comentou, perguntou qual a parte da Bienal que te deixa mais ansiosa. E ela me perguntou isso antes de eu ir na Bienal. Então, eu, bom, eu acho que antes era a ideia da Bienal em si, porque eu nunca tinha ido. Mas hoje eu acho que é principalmente encontrar os autores, tipo, pensando em que eu já fui e tudo. Até quando eu estava lá, só de ver um autor eu já começava a ficar meio surtada. Então, isso com certeza foi uma coisa que me deixou muito, 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 muito ansiosa. Até mesmo lá, na hora, eu já estava muito animada, muito surtada. Então, acho que é encontrar os autores, especialmente os nacionais, assim, que a gente nem acha que a pessoa é real, né. A gente vai e olha e, tipo, meu Deus, gente do céu. A Literanda perguntou, você gosta de coisas de papelaria e livros desde pequena ou... Eu não peguei o resto da pergunta. Meu Deus. Mas, enfim, acho que ela quer saber se eu comecei a gostar quando eu era criança ou agora. E, na verdade, a resposta é que sempre, eu sempre gostei muito dessas coisas. A história, basicamente, de como eu comecei a minha vida de leitura foi porque eu não conseguia ler. Entre aspas, né, tipo, quando eu estava aprendendo eu tinha bastante dificuldade e aí eu ficava muito brava. E, nossa, eu metia o louco. E aí, quando eu aprendi, eu não parei mais. Basicamente, é isso. Não tem nenhum, ai, nossa, comecei por... Não, eu simplesmente comecei porque eu queria começar e aí foi. E com relação à papelaria, eu sempre gostei muito, sempre. Pra mim, o maior evento do ano era ir fazer as compras de começo do ano, né, de volta às aulas na Calunga. Então, eu sempre ficava muito louca. Eu sempre gostei de agenda bonitinha, caneta bonitinha, sabe? Enfim, sempre fui muito apaixonada. E aí, agora, 3 milhões de vezes mais. Além do literatura, me fez três perguntas e eu vou ler a primeira, enfim. Qual livro que você leu que você odiou ou menos gostou? Ela, ela... Bom, o que eu... Olha, eu acho... Antes eu responderia fazendo o meu filme. Só que hoje eu acho que o pior foi Um de Nós Está Mentindo. Eu já fiz resenha dele aqui no canal, então vocês já devem ter visto. Se não, o link estará aqui nos cards. E eu falei um pouquinho sobre, porém, eu não posso falar tudo com relação a isso por causa de spoilers. Então, eu vou deixar a resenha aí. E Um de Nós Está Mentindo, sem dúvida. Ela também me perguntou, qual o seu livro favorito da vida? Aquela pergunta clichê. Gente, é muito difícil pra mim falar um livro favorito da vida, porque eu já li muitos livros e eu não tenho essa, sabe? Mas se a pessoa me pergunta o meu livro favorito, eu de cara já respondo O Capitães da Areia, do Jorge Amado. Porque foi um livro que me marcou muito. Eu não tinha expectativa nenhuma com relação a ele. E foi muito marcante, eu gostei muito. E pretendo releer, inclusive. Ela também me perguntou com o que eu trabalho. No momento, eu trabalho com vendas online. De modo geral, é isso. A Jubis Reads me perguntou, uma coisa que imaginava quando mais nova e hoje adulta, você acha uma mentira? Eu acho que a maior mentira da minha infância foi a questão de achar que, depois que eu tivesse terminado o ensino médio, que principalmente teria sido igual o High School Musical, eu iria ter um emprego. Eu tenho um emprego, mas que eu não precisaria fazer faculdade. Eu simplesmente ia sair do ensino médio e ia estar pronta pra vida. Agora, da onde que eu tirei isso, só Deus sabe. A Jubis também me perguntou como eu comecei a gostar de ler e quem me incentivou. Como eu já falei aqui e quem me incentivou mais foi o meu pai, desde sempre. A Lê 10.freitas perguntou, você fica nervosa quando termina uma leitura ruim? Todo mundo fala maravilhas dele, como você se sente? Eu me sinto nervosa só se eu achei a leitura ruim por algum motivo, tipo, ah, é preconceituosa, essas coisas assim. Onde nós estamos mentindo tem essa questão e aí eu fico incomodada, assim, porque eu fico, tipo, gente, vocês são cegos. Mas livros tipo Simon, Versagem do Homo Sapiens, etc, não. Eu acho que só depende muito do ponto de vista em algumas coisas. A Re Underline Literal falou, se você pudesse desler um livro, qual seria? Eu não acho que eu deveria desler nenhum, nenhum de nós está mentindo, porque se eu nunca tivesse lido ele, eu não saberia que ele é horrível e eu ia continuar querendo ler, né? Mas, enfim, acho que nenhum. O Marvin falou, Marvin Cross 01. Quando terei a honra de ver você continuando a leitura de Desapaixonante? Desapaixonante. Abraço. Beijo, Marvin. Eu vou voltar, só que tá difícil a vida. Ultimamente estou meio corrida e, enfim, é que eu preciso de humor pro teu livro. Então, aguarde. Vamos lá. A Caroline Marcelli me pediu pra mostrar o marcador do canal. Eu mostrei lá no Instagram na época, então eu vou mostrar aqui de novo, né? O marcador do canal é esse aqui. Eu fiz ele no Canva e quem imprimiu, né, a gráfica foi no Print. E basicamente é isso. A Lê 10 Freitas perguntou se eu tenho ou sigo alguma dieta ou coisa do tipo. No momento eu tô passando com uma nutricionista e o que a gente tá fazendo basicamente é uma reeducação alimentar. Então... A Laura Nascimentos Derry perguntou se ia ter book haul no VEDA. Na época eu também respondi e sim, teve. Teve book haul da Bienal. Inclusive o link estará aqui em cima nos cards. A Depois Que Eu Morri, que é a Tori, falou eu te amo. Obrigada por tudo, amiga. Eu te amo muito também. Todo sucesso do mundo pra você hoje e sempre. Clube do Livro das Lauritas me perguntou quantos livros eu já li esse ano. E se eu não me engano foram 45. Cadê o Scooby pra me ajudar nessa vida? 44 livros. Não vai dar pra ver. 44 livros lidos. Sendo que eu queria ler 100, né? Tudo bem. A Caroline Marcelli me perguntou algo que eu gostaria de aprender. E eu pretendo, inclusive, fazer aula de canto. Porque é uma coisa que eu gosto muito, só que eu queria fazer em público também. Não em público, tipo, ah, quero ser cantora. Mas, sei lá, num karaokê eu não queria ter vergonha, etc. A Carol também me perguntou do que eu mais tenho pavor e, com certeza, é de armas. Eu tenho muito medo. Tanto que até do lado de policial eu fico incomodada, sabe? Por causa da arma. Enfim. Bom, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último dia do VED. Espero que vocês tenham gostado de toda essa jornada que nós fizemos juntos. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Todos vocês que me apoiaram. Todos os que chegaram. E todos os que já estavam aqui e continuaram me aturando. Vocês são muitíssimo importantes. Muito, muito, muito obrigada. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau, tchau.